Olá amores, hoje eu vou fazer um tour pelos meus bombons que resumiu muito os bombons mas a gente vai tentar mudar essa situação, eu gosto de bastante variedade, a gente tem aqui pirulitos sortidos é 25 centavos, é porque tá no pote do pirulitão aqui a gente tem a turma do mentos, todos é um real, vende bastante mentos, tem os fins, esses saborezinhos aqui, é um real também, tem esses mentos aqui, é um real mais fins aqui, tá? estoque de bombons, tem só esses quis aqui e esse aqui da mentos, tá? aí a gente tem chicletes aqui, ó, chiclete, 10 centavos serenata, está 75 centavos, esse daqui, ó, 50 centavos a gente tem esse daqui, que são os quisquites, 10 centavos, olha aqui a gente tem jujubas, tá acabando, ó, jujuba e esse daqui, tá pra cá, ó, é daqui, esse é o Duny Ball, 50 centavos aqui é porque fica do meu lado, a gente vai arrumando e não vai esquecer de tirar os preços esse disquete aqui, ó, um real, tá? esses cacauzinhos aqui, ele tá de 50 centavos, ó tem ele, tem banco, e aqui tem os house, tá? preto, que é o mais vendido, um real esses aqui são de, são de café, tá misturado aqui, não deu espaço, é 10 centavos o Big Big tá de 15 centavos, tá? esse daqui que vende bastante, ó, esse aqui é 10 centavos esse aqui é 25 centavos, tá? e aqui é os mint, tá? o preço certinho é 1,50, mas tinha muito tanto mint como tic tac tinha muito, a gente fez na promoção, tá? 1 real tá? porque 1 real é esses menorzinhos aqui, ó né? mas a gente tá vendendo um grande também de 1 real que tá numa promoçãozinha tá? esse é o meu lado, as crianças vêem a bomboniere aqui, ó desse lado aqui tá? aí também tem essas moedinhas que vendem bastante é 25 centavos e aqui a paçoca, que tá terminando é 50 centavos então, o que eu tenho de bombom hoje no comércio é só isso aqui tá? eu reduzi bastante depois que lá em casa teve um problema a gente resolviu bastante mas as coisas vão voltar ao normal acredito eu vou ter aquele estoque de bombom maravilhoso que a gente tinha antes então, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado um beijão no coração de vocês e tchau, tchau!